Hoje é dia de coluna ordinária com Samuel Bozzi e Daniel Alcarria. Por favor, abram as cortinas! Olá, ABC de anos! Olá, moradores da sete da região do ABC! Está começando essa coluna que é de menos... Com esses ordinários que são de menos ainda, mas nessa TV que é muito mais... E hoje nós vamos mandar um abraço... Um abraço, um abraço, uma perna, um nariz, um beijo para você, Darcio. Darcio Arruda e o seu microfone voador. E aquela voz. Hoje, em clima de Olimpíadas, nós vamos falar sobre o pódio das três maiores atrapalhadas eleitorais. As três mais! O pódio de prata, bronze e ouro. É bronze, prata e ouro, né? Bronze, prata e ouro. Começando de trás para frente. Vamos para São Bernardo do Campo. Onde Cabreira... O Cabreira do PSB. Ou seja, Cabra, Pomba, PSB e confusão. O que aconteceu lá? Aconteceu o seguinte, Pombas. Pombas! O Cabreira anunciou... O Cabra anunciou... Ele ficou brava, porque o Alex Manente disse que o vice ia ser ferro. Ou seja, Alex Manente na frente e o ferro atrás. Isso. Ficou bravo. Mas ficou bravo. Ficou bravo. O Cabra ficou... Macho. Macho. E falou assim, ah é, então agora eu vou sair candidato a prefeito. Nós vamos ter candidatura própria. Ah é, não vai ter Cabreira? Então vai ter ferro. E tome ferro com Cabreira. Dois dias depois, ele voltou de ideia e desistiu. E voltou de novo a passar. Falou, não, não, o melhor mesmo é o Alex Manente. Vamos esquecer essa conversa de lado. Dois dias. Medalha de bronze para Cabreira. Para Cabreira. Parabéns, Cabreira. Pela sua atrapalhada fenomenal. Prata. Prata. A Prata. O segundo lugar. Vai para Santo André. O DEM. Santo André. O DEM de Santo André. Ah, o DEM maravilhoso. O DEM. O ficou o pica de um lado e a bola do outro. Isso, exatamente. O Picarelli, que era o nosso grande amigo, que estava candidatíssimo. A prefeito. A prefeito. Aí o nosso querido, o Malandrone, não, o Marangoni. Ah, o Malandrone. Marangoni. Ele, não, muito esperto, foi lá fazer... Na calada da noturna à noite. Ele foi fazer um acordo com o PSDB e falou, não, nós vamos ir com o PSDB em Santo André. Mas não avisou a ninguém. Só não avisou o pica. Aí o pica foi para o lado, a bola para o outro. Aí o Picarelli foi para o Aidan, ele ficou segurando o pincel, tiraram a escada, e agora o DEM não sabe para onde vai aqui em Santo André. Ou seja, o DEM dividiu o meio, ficou o pica para um lado, para o outro. Ficou 12 e meio, né? Mais 25. Medalha de prata para vocês. E o ouro, vai para quem? O ouro. Ele, o maior confuso da política mundial, Saulo Benegrippes. O que que disse o quê? Bom, ele disse o seguinte, não sou mais candado, não quero mais saber de candatura, estou fora e vou apoiar o DED. Isso hoje. Aí o DED falou, eu não quero o seu apoio. Ainda hoje. Ainda hoje. Aí no outro dia, o que que ele disse? Então, eu sou candado para o bem de Ribeirão, para que Ribeirão continue trabalhando para o progresso. Para trás. Sou candado de novo. Para que Ribeirão continue andando como o Michael Jackson, para trás no Bull Walker. Ele desistiu da desistência. Isso, ou seja, não desisti mais nada. Sou candado de novo. Os campeões atrapalhadas. Isso. Confusões para você. Beijos para você. Beijo para você. Tchau. Tchau. Tchau.